Alô, Presidente Vargas! Dois de mim, quatro de chegado! E... É nós! E está pronto de merrão! Alô, Madinha! É só bateria! Tu é seis! Tu é dez! É mil graus! Corre pra minha comunidade! Pode entregar o cara! Segura o bicho! Meu coração é só alegria E com as mãos peço a Deus sua companhia As mãos que balançam o mês Hoje vão te aplaudir De azul e amarelo, Presidente Vargas vem sacudir Meu coração é só alegria E com as mãos peço a Deus sua companhia As mãos que balançam o preço Hoje vão te aplaudir De azul e amarelo, Presidente Vargas vem sacudir Quero emoção Dessa avenida, o sonho despertar Feliz da vida Mãos que fazem guerra Provem fazer a paz Os pobrecários decidiram a sorte E não morrer de novo a mais Ao abordar o que é certo ou errado Com a perda de um fogão Para os que punham armas Para os que punham armas Calvam o mundo da destruição Mãos que fundem com a terra Semeiam o amor Na carácia dos amantes Na polêmica do torcedor Com os amigas Com os amigas Nós que falam Para quem não pode estudar Me der a mão Vamos partir essa viagem Oh não, isso é novagem Com os amigas E vou te ajudar Nós que falam Para quem não pode estudar Me der a mão Vamos partir essa viagem Oh não, isso é novagem A mão da massa A mão da massa A cabeça e o povo Compre dor Que ele te atorre E te dá valor As mãos te reem Porém Te abusar Mas onde o pintor Vamos ver as imagens A criar Atenções Em estruturas Mãos que se possam Demonstrando a sua fé A mão da massa Quem faz a Deus Já com a Tupi Que nos traz o axé Meu coração É só alegria E guarde-ma-me Eu sou Deus Como a companhia As mãos te mandam O meu verso Hoje vão Te aplaudir Dia azul e alarelo Presidente Magas É só alegria Meu patropeço Atenção a companhia As mãos te balançam O beijo Hoje vão Te aplaudir Dia azul e alarelo Presidente Magas É só alegria Quero emoção Canta bebida O sonho despertar Feliz da vida Consigo de boa terra Demi mais Atenção a companhia Os monetários Decidiu a sua morte Liga o morte do ramal Ao avogar o que é certo ou errado Com a presença do botão Só eles que ganham armas Salva o mundo da destruição Mas em continuar a guerra Se virão o amor Na garganta do ex-amante Na coreografia do procedor As amigas que vão te ajudar Nós que falam pra quem não pode escutar Então vamos partir nessa viagem Nós vamos ter mal e ser bomagem As amigas que vão te ajudar Nós que falam pra quem não pode escutar Então vamos partir nessa viagem Nós vamos ter mal e ser bomagem A mão da mancha desse povo Eu tenho muito que eu te adore E te dá valor E as mãos que rendem As mãos que rendem Podem te acusar Na mão que eu me dou Pela beleza e matrião Pela beleza e matrião A tensão E o futuro da grande forma Mãos que se encontram Pela beleza e matrião Mas em vez de acusar E a hustabia se encontram Pela beleza e matrião Eu tenho muito que eu te adore Vem, 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 Vem! Eu não vou amar, não há vontade de ser governado Com a vez que eu vou dar, não me cunha o rapaz Com o olho que eu sou dentro do meu amor Mas segundo de mulher, eu me engano o amor Na carne da puta mãe, na corosa que eu gostei Com a vez que eu vou dar, não me cunha o rapaz Com o olho que eu sou dentro do meu amor Mas segundo de mulher, eu me engano o amor Com o olho que eu sou dentro do meu amor Atenção, eu sou corajador Mãos de bolsão, me mostrando a sua fé A loucura de se guarda, não é tão forte que não sai Até o coração, eu sou alegria E vai tudo que eu já tenho que amanhear As mãos de mamão são meus, eu sou de mão Mãos de bolsão, me mostrando a sua fé A loucura de se guarda, não é tão forte que não sai Até o coração, eu sou alegria E vai tudo que eu já tenho que amanhear As mãos de mamão são meus, eu sou de mão Mãos de bolsão, me mostrando a sua fé A loucura de se guarda, não é tão forte que não sai Mãos de bolsão, me mostrando a sua fé A loucura de se guarda, não é tão forte que não sai A loucura de se guarda, não é tão forte que não sai A loucura de se guarda, não é tão forte que não sai Mãos de bolsão, me mostrando a sua fé A loucura de se guarda, não é tão forte que não sai Mãos de bolsão, me mostrando a sua fé A loucura de se guarda, não é tão forte que não sai Mãos de bolsão, me mostrando a sua fé A loucura de se guarda, não é tão forte que não sai Atenção, escutou-se a dor Amor de Deus, 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 Deus Amor de Deus, 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 Deus Amor de Deus, 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 Deus Amor de Deus, Deus, Deus Amor de Deus, Deus Amor de 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 Deus O que é isso? 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 Se for meu corpo de novo E se ele acorda E se ele acorda A gente vem do meu coração E se ele acorda E se ele acorda E se ele acorda A atenção E se ele acorda E se ele acorda Quando se ele acorda A gente vem do meu coração É o dia 왜냐하면 E se ele acorda 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 E a fulps amarelo Defecteu a cabeça Meus davos! A dor da paz, a liberdade de libertar A dor da rei do mal A dor da luz e o que se derraba A dor da rei do amor A dor da paz, a dor da rei do mal 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 A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música